Aqui ó, tá vendo o celular trincado aqui ó, eu vou trocar o touch e o LCD aí embaixo. Bota aqui a bateria, lá ligou, tem que fazer um pouquinho de força. Ah lá galera, ó, tá vendo o trincado ó, substituição do vidro e do LCD embaixo ó. Cabe de separar aqui ó, a tela completa, dá uma limpeza aqui em volta na carcaça para colocar a tela nova na substituição, pra não haver nenhuma poeira, nenhuma cola aqui, atrapalhando na hora de botar a outra. Mas primeiro a gente tem que testar a outra tela né. O LCD é que é separado, esse modelo do J2 Prime. O LCD e o touch, aqui dá a imagem, esse daqui dá o toque na tela. Olha só, primeiro conecta esse daqui, o touch, no LCD ó, o flex aqui na tela no placar do celular, agora a bateria. E vamos testar a tela nova. Ó, sem colar ainda galera ó, pra ver se vai dar a imagem aqui. Tem que testar tudo. Sensor, câmera, flash lá em cima e botou embaixo. Aí galera, tá perfeita a tela ó, agora eu vou colar. Botou a tela, testei já, agora deixa lá descansando a cola né. Aí quando ficar resistente, eu empaquei a cola aqui do lado e pronto.